Comigo aqui no estúdio, o Rogério Oliveira, é o vice do Sindicato dos Servidores. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, produção. Boa noite, cidade de Guarulhos, né? Nossos munícipes. E boa noite a todo servidor público que nos acompanha aí. Temos aí uma grande batalha pela frente. E pode ter certeza que temos uma grande audiência agora. Então, vamos falar. Como é que estão os preparativos para a greve amanhã? Pedro, na última sexta-feira, o servidor público, ele decretou greve geral na cidade de Guarulhos. O que acontece? Nós protocolamos a nossa pauta no governo e ela tem aquela parte que fala da questão financeira. Que é o índice de correção sobre o salário do servidor, sobre a cesta básica, vale a refeição. E também existe uma gratificação que é dada para o servidor que recebe até 2.500 e poucos reais. Uma gratificação de 80 reais. E aí encaminhamos, fizemos a Assembleia. A Assembleia encaminhou a proposta e tivemos a primeira reunião com a gestão, com o secretário Adam Kubo e a equipe dele. E a proposta que foi apresentada na mesa foi de 0%. E esse 0% soou como uma provocação a todos os trabalhadores. Olha só, desde 2019 o servidor público não tem reajuste salarial. Desde? 2019. Então são 3 anos consecutivos, 0. 0 de crescimento da folha de pagamento. Me permitam, eu expliquei isso para a Loredana Glácio. Ah, me disseram que estão pedindo 25%, mas estão há 3 anos sem reajuste. Há 3 anos sem reajuste com uma infração na cesta básica de pelo menos 50%, 60%. Você pega aí o tio do ovo, o ovo era 30 ovos a 10 reais, até o tio do ovo sumiu. Até a cartela do ovo diminuiu. Tudo sumiu. Então o pessoal pagava em 500 gramas de café, 8,90, 9,90. Hoje está 20 reais, significa um aumento de 100% no alimento. Me tirou a dúvida, o Guts só deu até hoje? Ele deu 3% em 3 vezes, foi isso? Não, é, deu 3% em 2018, eu não vou recordar certinho. 2019 foi isso, 3% que era um índice menor que a inflação 2,5 e 1 alguma coisa no final do ano. Em 2017? 2017 e 2016 não vou me recordar. Tá. Mas é assim. Talvez se recorda e me explica aí. Eu vou falar francamente, durante a gestão Guts, o servidor só perdeu. Saudade. Nós perdemos com o Eloy, recuperamos um pouco com o Sebastião Almeida, aquela frase dele é verdadeira que a gente ia sentir falta. Saudade. Você profetizou. Foi o melhor para o senhor. Foi o melhor prefeito para o servidor desse último período. E o prefeito Guts, até hoje, ele não correspondeu à necessidade do servidor. Me permita fazer uma defesa do prefeito Pietá? Porque a turma fala que ele dava 1%, mas ele dava bonificação. Então, mas essa bonificação, naquele período, a infração era alta, muito alta. A bonificação não alcançava o índice infracionário. Mas não era 1%, ele deu bonificação para os mil? Ele deu 1%, 50 e 60. Mas a infração naquele período chegava a um número muito alto e a briga maior daquele período é que a folha de pagamento da Prefeitura de Guarulhos, ela girava em torno de 27% e 28%. Então, ele estava muito além da lei de responsabilidade fiscal. Ele tinha condições, né? Ele tinha condições de, naquele momento, valorizar o servidor público e não valorizou. E mesmo porque, naquele período, nós tínhamos o governo federal que investiu muito dinheiro na cidade de Guarulhos. Então, são períodos que, se você for fazer a comparação, é meio complicado. Não é que o Eloy foi o pior prefeito para a cidade de Guarulhos. As pessoas têm que entender isso. Ele foi o pior prefeito para o servidor público. A avaliação de cidade como munícipe é uma outra questão. Isso, é uma... Tanto que a avaliação dele, os dados estão lá para ninguém questionar. O Almeida, ele foi muito bom para o servidor público. E o Guti veio para destruir o servidor público. Houve uma certa ingratidão com o Almeida, né? Houve. Houve. O pessoal ficou muito bravo com ele por causa da questão do... Do RJU. Do RJU, que o pessoal achou que era o momento dele fazer a transposição e dar essa qualidade para o trabalhador, essa valorização que o servidor sempre procurou. E aí não aconteceu. Aí o pessoal ficou meio bravo com ele. Mas o servidor público, eu não vejo falar mal dele, não. Mas ele esteve aqui recentemente, essa semana. Essa semana, isso. E falou o seguinte, que o Guti aprovou um RJU muito parecido com o dele. Não. Não. O RJU do Almeida, ele modificava todas as cláusulas. Todas. E naquele momento, o Guti lá no meio do trabalhador, ele usou o nosso caminhão para se promover e virar prefeito. Naquele momento, ele ouviu o servidor falar que queria a Lei 1429, que é o Estatuto de 1964, que já existia. O que o Guti falou? Bom, eu estava lá. Eu ouvi 15 mil trabalhadores falar que queria a Lei 1429 de 64. Ele foi lá e aplicou a lei. Foi isso que ele fez. Então, ele não fez nem melhor, nem pior. Ele só aplicou o que já existia. Tá certo. Bom, circulou hoje à tarde, um memorando da Secretaria de Gestão, vários secretários municipais advertindo em grupos de WhatsApp que quem for a greve ou entra era o ponto descontado. Como é que você observa isso? Então, é uma guerra de trincheira. Eles vão fazer a parte deles de ameaçar, reprimir. E nós vamos fazer a nossa de falar, não, isso não é verdade. Quem garante o ponto é a justiça. Realmente, se você pegar as decisões, fala que no primeiro dia você suspende o ponto. Não é que você vai descontar o ponto. Você suspende o ponto para, numa oportunidade de negociação, decidir o que vai ser feito com ele. Até hoje não houve desconto. O que houve foi sempre compensação das horas. Mas pode também ser acertado de não ter que compensar. Ou pode também o prefeito C. Durão e falar, vou descontar. Está garantido na lei. Ou não, né? Também não pode negociar. Eu acho que é muito ruim para ele, né? Muito ruim para o prefeito. No momento aí que nós entendemos que o trabalhador tem vestido a camisa, o prefeito Guti foi quem mais, dos prefeitos inteirinhos do Alto Tietê, foi quem mais se aproveitou do servidor público na questão da pandemia. Foi quem mais recebeu recursos. Em 2016, né? Ele tem essa história com o servidor, mas parece que quando ele ganhou, ele esqueceu de onde ele saiu. Então, tanto que roda vários vídeos falando, ele falando, pô, não é justo, servidor público merece mais que isso, tal. E aí, quando ele chegou lá, ele ficou catatônico, deixou, acho que, os secretários governarem a parte de recursos humanos dos trabalhadores da prefeitura e se esqueceu da origem. O pessoal está falando, a gestão, que nem você comentou um pouco antes, que eles estão falando que vai ser um fracasso. Pedro, a última vez que eu vi os trabalhadores da saúde agitados da forma como estão dessa vez foi justamente no RJU, porque eles sentiam o prejuízo imediato que eles iam ter no bolso. E agora, pelos três anos, nós tivemos a lei 173 que não permitiu a evolução desses profissionais. Não permitiu contar o tempo. Então, progressão horizontal, evolução na carreira, entrega de título da educação. A educação está perdendo muito dinheiro. Então, se o prefeito Gutt achar que 0% é uma proposta que vai passar em acebrião, nós vamos ficar aí 50, 60 dias de greve. Agora, o Zanotti comentou aí que o Vale Refeição também está há três anos sem reajuste. Isso. O Vale Refeição, a cesta básica, e foi criado no período anterior essa gratificação. O Vale Refeição do servidor hoje é R$ 520. Quem vai ao supermercado com R$ 520 e tem uma família de três, quatro pessoas, sabe a insuficiência que é isso aí. É refeição ou alimentação? O Vale Refeição da cidade de Guarulhos pode ser transformado em Vale Alimentação. Você faz a opção pela modalidade. Ah, tá. Mas se você for pegar na secretaria, a maioria é Vale Alimentação. Pedro, olha que coisa interessante. Se você pegar o trabalhador operacional da Prefeitura de Guarulhos, mais um ano ele vai estar ganhando o salário mínimo. Porque o salário mínimo vem sofrendo os reajustes e o salário do servidor operacional, que é o braçal, que é o pessoal que trabalha no meio ambiente, o pessoal que trabalha no DODM, que é os serviços públicos, o salário desse pessoal está péssimo. Eles estão ganhando igual, quase igual ao salário mínimo. Pouca coisa já. Peraí, o mínimo nacional R$ 1.212. R$ 1.212. O operacional R$ 1.300 e alguma coisa. Salário mínimo. Mais um ano de correção do salário. Peraí, esse vale a alimentação, quanto que dá por dia? Hoje, R$ 1.520, ele está em torno de R$ 20, R$ 22. O vale coxinha. Hoje, infelizmente, ele já foi bom para você ver. Na época do Almeida, a gente até discutia isso, que o vale refeição a gente brigava, conquistava, e o vale refeição a gente falava que dava para comer não um PF, mas dava para você escolher o prato e ainda tomar um suco, um refrigerante. A gente fazia essa discussão. Agora você escolhe o salgadinho. Hoje você compra uma coxinha e toma um refrigerante. É isso. Meu Deus. Servidor público ganhando quase salário mínimo. Quase salário mínimo. Lembra que você sempre questionava o salário da Proaguaru? Era horrível. Então, hoje é o operacional da prefeitura que está na mesma situação. E você falou assim, sobre a Câmara e sobre a prefeitura. A Câmara pode fazer o reajusto diferenciado dela, e o prefeito tem sim que mandar o reajusto dos servidores para ser aprovado na Câmara Municipal. Antigamente era para o decreto. Mas, então, toda vez que fazia para o decreto, voltava para eles aprovarem como lei. Eu acho que foi uma ou duas vezes que o Almeida mudou para o decreto, teve que retirar e mandar projeto de lei. O senhor Pascoal dava reajusto por decreto. É, mas aí foram fazendo algumas leis para acabar com isso. A lei de responsabilidade fiscal, ela exige isso. Mas é estranho o seguinte, a Câmara não pode mudar, não pode emendar. É, porque ela manda, o prefeito veta, manda de novo. E a própria. Vamos supor, o Guti manda um projeto de 1% para a Câmara. A situação do vereador, se ele não concordar, nem 1% o funcionalismo ganha. Correto. Tem que mandar um novo. Então. É, mas é isso mesmo, não é diferente disso. Eu entendo que por decreto, hein. Eu entendo que até que o martelo pode dar reajuste diferente do prefeito. Mas o prefeito precisa. Eu preciso, eu posso até te mandar depois a informação jurídica para isso. Mas sim, precisa. Bom, eu sinto aí nos grupos de WhatsApp as informações que eu recebo do funcionalismo. Aliás, eu quero agradecer ao funcionalismo, que confia no meu trabalho, né. Me acusaram de estar incentivando a greve. Incentivo mesmo, sou a favor da greve, qual o problema? Não tem problema nenhum em admitir isso, incentivo a greve. Agora, eu estou vendo muita aceitação ou adesão, possível adesão, na saúde e na educação e nos outros setores. Todos estão comprometidos. É porque realmente a saúde e a educação, pelo número... Agora tem uma secretaria, uma terceira secretaria, né. Mas a secretaria da saúde e a secretaria da educação sempre foram as duas maiores em número de trabalhadores. Agora tem a secretaria de administração regional. É a SAR. É a SAR, que ela incorporou muitos outros serviços. Mas só tem terceirizador, né. Não, ela pegou uma parte muito grande do DODM, dos trabalhadores do meio ambiente, que algumas atividades são as que vão fazer. Inclusive, assim, no próximo ano eles vão ter que dizer qual o orçamento disso aí. E serviços públicos? E serviços públicos também levaram uma parte também. É. É, a secretaria de serviços públicos acho que já virou sardo inteira. Bom, eu vi uma relação de escolas e cozinheiras, né, cozinheiros, antigos merendeiras, né. É, não, na prefeitura é cozinheiros e cozinheiras mesmo. Então, é muita adesão, né. Tem a função. São 800 profissionais. Eu digo para você aí que os 800 vão parar. Quanto ganha o profissional desse? O salário deles é em torno de 2,2%, mas eles têm uma gratificação de 30%. Também, assim, eles brigam por quê? Porque tem uma questão de evolução de carreira que hoje só o pessoal do magistério que entra. E é uma promessa bem antiga de que eles entrem nessa evolução. Então, tem eles nessa evolução, tem o assistente de gestão pública e o assistente escolar. São todos. Então, essa briga é deles também porque está na pauta. A pauta, ela tem 20 itens importantes, né. E entre eles é isso aí. Quem pode parar, Pedro? Acho que é importante eu falar isso aqui. Quem pode parar nesse momento? Todos os trabalhadores da educação e de todas as demais secretarias, exceto a questão da educação, da saúde. Que nós estamos pedindo para manter nas unidades básicas 30% trabalhando, urgência e emergência e SAMU 100% trabalhando. Os demais, todos podem parar 100% no primeiro dia. Se a justiça decidir que não pode ser nesse modelo que nós estamos fazendo, que está na lei, ela pode modificar, nós vamos informar ao trabalhador. Mas nesse momento, 100% de adesão, primeiro dia é o dia que vai dar o impacto, é o dia que o prefeito vai sentir a besteira que ele está fazendo em relação ao reajuste do servidor público. Mas as informações que eu tenho é que o pessoal da saúde, das UBS, vai aderir. Mas eles vão aderir 70%, eles estão orientados e organizados para isso. Então, se a pessoa chega lá, ah, tem o enfermeiro, mas não tem o médico. Vamos supor que a unidade tenha 10 profissionais, 7 vão estar na greve. Certeza absoluta que 7 vão estar na greve. Grande ato amanhã, 9 horas da manhã, Praça Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Então, todo servidor descontente... Pode participar, pode ir para lá. Qual a orientação? Bater o ponto e ir para lá? Não, direto de casa e ir para lá. Os 30% que tem que trabalhar vão para a unidade e trabalham a sua atividade normal na sua função do dia a dia. Espera aí que estão falando para eu olhar a mensagem aqui. Pode falar aí, Rogério, só ver a mensagem que me mandaram. E o pessoal da educação é importante vir, porque todas as outras vezes eles cobraram uma participação maior das outras secretarias. Eu estou afirmando aqui, a Secretaria de Saúde, os trabalhadores da Secretaria de Saúde estão muito envolvidos, os demais trabalhadores operacionais também estão envolvidos, finanças, o pessoal da Secretaria de Justiça, todo servidor não concorda de maneira alguma que o prefeito apresente 0% de reajuste após três anos sem nada. A Lei Federal 173 já nos prejudicou demais. Então não é possível que o prefeito ofereça 0%. Ele tem margem. Eu vou falar para vocês aqui. Ele tem margem porque a fúria de pagamento da Prefeitura de Guarulha já chegou a 48%. Hoje, quando você vai no site da Prefeitura e você pega a despesa com o pessoal, ela está em 38%. Então, peraí, hoje o vereador Lair Santos veio conversar comigo e falou exatamente isso, que esse pessoal que a prefeitura, a Prefeitura está em 53%, ele discorda disso. Isso. Na verdade, o que aconteceu? Em janeiro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro editou uma lei 178, que ele fala que você precisa pegar as despesas com as empresas terceirizadas, os trabalhos, a parte dos trabalhadores, e colocar dentro da despesa com o pessoal. Só que nenhuma cidade está aceitando, porque todas as cidades que fizerem isso, ela vai estourar e ela vai ser pega na lei de responsabilidade fiscal. E o Guto está fazendo? E a própria Constituição fala que os trabalhadores dessas empresas terceirizadas, ela tem que ser colocada como outras despesas de serviço. Então, é uma lei que ela vem modificando um artigo da Constituição, é questionável. Então, a maioria dos prefeitos, eles não estão utilizando. Guarulhos, né? Guarulhos, né? Aí, ó, é o secretário de Finanças, Embraim, ele é fantástico, né? Parabéns, ele conseguiu fechar a empresa Proguaru. Todas as mortes, sempre eu coloco na responsabilidade dele. Ele é responsável por todas as mortes que aconteceram, porque foi ele a pessoa que fechou a Proguaru. Ele. O prefeito é responsável pelo que ele faz, mas o Embraim é o co-autor da responsabilidade. E agora o Embraim está pegando toda a despesa. E tem mais, Pedro. Qual que é a transparência que tem no gasto com os trabalhadores, que a GERI tem com os trabalhadores, com descontrato? Tinha maqueiro lá que recebia 10 mil. O Embraim veio do Saai também, né? É. Ele e o Caroni. Ele e o Caroni, a dupla dinâmica para acabar com o servidor. Será que eles vão para a Previdência Municipal? O servidor amanhã está lá parado na porta da Previdência também. O pessoal da Previdência também pode participar da greve, é servidor público, é importante. Uma pergunta que eu me faço. E os servidores da Câmara? Os servidores da Câmara, essa questão está sendo tratada à parte. Está vendo? Não está tratando diretamente na CPN, que a CPN fala da Prefeitura de Guarulhos. Mas vai chegar o momento que o Martelo vai chamar o sindicato para conversar. É que lá eles constroem internamente, depois chamam o sindicato valido ao que eles negociaram. Então o Martelo está disposto a conversar com o sindicato? Precisa conversar. Ele precisa conversar. A lei fala que ele precisa conversar com a entidade. Agora, em nenhum momento, por exemplo, quando surgiu um balão de ensaio aí que eu vi na Guarulhos Web, para avaliar a chapa branca da Prefeitura, né? Minha opinião. E o site é do Banana, do secretário da SDU? Poxa vida. Muito bem. Saiu um balão de ensaio de abono, de bonificação? Não. Para a entidade STAP, não existe nenhuma apresentação. O que tem é 0% e a proposta que o Pedro recusou na própria mesa, que era R$ 600,00 no vale-refeição. É isso que está... Posso dar minha opinião, sincero? Claro. O GUT está pagando para ver qual é o tamanho da força do funcionalismo. Eu também estou acreditando nisso. Está pagando para ver. Eu acho que o servidor, depois de três anos, se ele não tiver a dignidade de cruzar os braços, apoiar os companheiros e enfrentar, no ano que vem é 0% de novo. E tem gente na Casa Branca dizendo que vai ser um fracasso, não vai ter adesão. Estão falando isso. Eles falam, sei que falam, mas... Eu falo para eles ao contrário. Eles vão se surpreender amanhã com a movimentação de trabalhadores. Você sabe que eles são muito bons em narrativas. Para não dizer fake news, eu vou falar narrativas. E eles estão criando uma narrativa para desacreditar o STAP. Você já observei isso também? Sim, mas não vai conseguir. Por quê, Pedro? Foi até bom você falar isso aí. Na primeira negociação, o Adam Cuba, que é o secretário de gestão, apresentou 0%. Na segunda, qual foi a preocupação que essa diretoria teve? Nós não fomos na mesa de negociação sozinhos. Nós levamos representantes dos trabalhadores para eles verificar e falar para a categoria o que está acontecendo na mesa. Então, quem esteve lá, levamos três pessoas. Levamos da Associação do Fórum das Associações, levamos da POPG, levamos da Associação do Nível Secundário, que é o Mário, é o Graco, e levamos a menina do Sindicato, da Associação dos Diretores de Escola e Supervisores. Então, eles viram a fala do secretário da mesa do 0%. Porque como que se deu? Quando foi rechaçado o 0%, nós voltamos para a mesa para ver o que eles iam fazer. O que o Adam falou? Olha, vocês falaram 25%, nós falamos 0%. Nós falamos não para o seu 25%, vocês falaram não para o nosso 0%. Qual que é o encaminhamento agora da Assembleia, do trabalhador? Ele falou, o encaminhamento é a proposta que está na mesa. Aí ele falou, não, então vocês voltam para o trabalhador, porque eles construíram uma nova proposta. O trabalhador falou, não, nós não temos que construir nada. Eles, para conversar, têm que apresentar alguma coisa. Entendeu? Mas, Rogério, eu falei aqui em primeira mão, quando eu vi o plano de PDV, demissão voluntária, não tem sentido o prefeito querer demissão voluntária e melhorar o salário, pelo contrário. Se ele melhorar o salário, a adesão vai ser menor. Na verdade, sim, Pedro. O PDV, ele também não entra nas despesas com folha. Está lá na Constituição, na Lei 101. O PDV, ele não entra nas despesas com a folha de pagamento. O problema é que nós temos muito servidor que quer o PDV. Sim. Hoje, como que acontece? O servidor, ele vai lá e se aposenta, ele sai com uma mão na frente e outra atrás. Então, ele está aposentado ali, ele está muitas vezes trabalhando sem poder trabalhar, pelo salário do mês, para somar com o que ele recebe da aposentadoria. Vai ficar até os 75 anos e vai, desculpa a expressão, pé na bunda, sem nada. Foi o seu caso. Se vem um PDV agora, ele tem a oportunidade de sair com alguma coisa. Tanto que o sindicato, todos os sindicatos, sempre pedem o PDV. É uma coisa constante de pauta de reivindicação. E o Gute resolveu fazer. O sindicato vai falar assim, não, nós estamos contra? Nós não podemos dizer que estamos contra, porque tem um monte de servidor que quer. O que nós estamos contra? Não está na lei um artigo dizendo a forma de reposição desses trabalhadores. Tanto que nós procuramos o vereador, que é do ramo sindical, que é o Marício Brinquenho, eu já deixo, inclusive, aqui o nosso agradecimento para ele, que tentou colocar o artigo dizendo que todos os trabalhadores que fizessem adesão ao PDV, aquela mesma função seria reposta o mais rápido possível através de concurso público, para evitar a terceirização do serviço. Duvido o que tenha passado. Não passou nenhuma emenda nesse projeto de lei. Mas a lei fala que o prefeito precisa sentar com o sindicato para acertar os termos do PDV. Então ele aprovou a lei, questão de orçamento, não fala quanto que vai gastar, o que vai gastar, e também não fala as regras do PDV. Mas isso nós vamos discutir sim. O trabalhador não pode ser prejudicado. Só para finalizar, eu tenho uma observação, uma preocupação. Como é que está a tropa GCM em relação à greve? A GCM tem uma lei do Bolsonaro agora, a GCM não pode aderir à greve. Só que a grande maioria lá é plantonista, 12 para o 36. Então os que não estiverem no plantão, é importante participar, porque a GCM também tem sofrido bastante. O plano de carreira deles tem sido bem prejudicado na gestão Gustavo Henrique Costa e o Gote. Eu acho que vai impactar muito o PDV na GCM também. Obrigado, Rogério Oliveira. Tem algo a finalizar? Não, eu queria deixar o convite estendido a todos os servidores. As ameaças vão acontecer, a pressão vai acontecer, o seu gerente vai te pressionar, o seu supervisor vai te pressionar. Agora sim, confie na entidade sindical. Todos os casos serão apurados, todos os casos serão convocados na CPN. E se tiver aqui a justiça para defender um trabalhador que entrou na greve e está sendo perseguido, o sindicato vai estar à disposição. Eu quero agradecer as pessoas lá do Bom Clima que estão pedindo minha demissão na Câmara Municipal. Obrigado. Vocês estão me fortalecendo, nem imaginam o quanto. Obrigado. Vamos lá, produção, um rápido intervalo.